Boa, Cascão! Opa, aqui, tá aqui. Olha o laranja, um embaixo nesse debaixo aqui, ó. Pegaram já, ó. Está na linha do cara. Olha só o outro foi em cima. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, Cascão! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! tá no meu, tá no meu, tá no meu, tá no seu não, tá no seu réu, aí ó, onde tá no seu réu, ó seu réu onde tá, aí ó, show, rapaziada, show, rapaziada, hein, o que é isso aqui, equipe, equipe aos, corta, aí, show, rapaziada, cem por cento, hein, original, isso aí, rapaziada, agora, esse aqui é o meu, peraí, ó, isso aí, ó, agora fui, aqui ó, dói aqui ó, olha, esse time, ó, também tá assim, Ah, vou nesse pretinho aí O Nespret é branco aí Não, não foi nada Ah, já não é nada Ah, lá, 4o de onde eu vou Ah, não é nada Ah, não é nada Ah, já é nada Ah, não é nada Ah 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 E aí tá aqui tá aqui aqui show bonito aí rapaziada olha dá um ligão de pegou aí o show bonito nossa linha travão aí ó rapaziada mais um pipinho aqui ó show aí já tava bem vamos é isso aí rapaziada mais um pipinho aí uau uau bonito é isso aí é isso aí ó bora 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 para o próximo aí show bonita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que dia aqui é do bairro está pequeno show rapaziada você é louco hein que réu rapaziada é uma louca hein mais um dedinho show show rapaziada isso aí bora bora pro próximo aí você viu quer a linha puxa aí ó rapaziada bora aí pro próximo aí bora fui fui ó ó ó ó Legenda por Sônia Ruberti